Meus amigos, estou aqui com três amigos preciosos para falar sobre uma prova que nós vamos ter aqui na ilha, na região metropolitana, de quarto de milha, que é um esporte apaixonante, mas é muito mais do que isso, o Aras Honorato, eu estou aqui com o Honorato e também seus amigos, você vai apresentar para a gente, Honorato, os amigos aí, o Honorato é um amigo já de quase 20 anos, 20 anos de amizade e eu conheço e recomendo com fervor o Aras Honorato, que agora então está mais do que nunca perto da natureza, perto da praia, está sensacional. Então, Honorato, apresenta aqui os amigos que estão com a gente hoje. Esse aqui é o Vito, esse aqui é meu braço direito e esquerdo também, ele era um cliente que foi para o Aras fazer umas cavalgadazinhas e nunca mais me largou, já faz três anos e é considerado um filho já. Ele disse que eu sou o pai dele, então é meu filho. Esse é o Adriano, é meu parceiro, que a gente está se juntando agora para fazer essa prova, que vai acontecer dia 5, 6 e 7 de julho, a prova de três tambores, que vai ser um sucesso, com certeza. Sem dúvida. E a prova de três tambores é um esporte que cresce em todo o Brasil, a gente tem observado isso, né? Cada ano fica maior, cada ano as pessoas vão conhecendo mais. E o que é bacana da três tambores é uma prova que você vê que não machuca o animal, o animal... E o animal ali vive essa adrenalina junto com o cavaleiro, né? Isso, ali tem que formar um conjunto, né? Cavalo e cavaleiro. E primeiramente, numa prova de três tambores, a gente zela pelo animal. Então, tem inspeção da GED, tem veterinário de plantão, nós temos também inspeção de juiz, o animal não pode ser maltratado de jeito nenhum, ele tem que trabalhar e fazer a prova porque gosta. Pois é, é uma paixão maravilhosa e nós queremos reforçar o convite agora para o pessoal que quiser acompanhar, participar e conhecer também o Aras Honorato, que é muito mais do que só a prova de três tambores, você tem trabalhado muito com autistas, o que a gente vê ali, através dessas cavalgadas, né? Crianças com espectro autista, pessoas com outro tipo de síndrome, encontram calma, encontram paz, até porque você tem feito as cavalgadas ali pela praia e tem sido muito terapêutico. É, hoje a gente está em endereço novo, né? Já faz três anos que estamos lá e como a gente está próximo da praia, as trilhas aumentaram. Hoje eu tenho seis trilhas para a praia, graças a Deus lotadas e eu levo criança a partir de cinco anos, autista, eles fazem a trilha normalmente sem nenhum problema e no Aras nós temos a escolinha de três tambores, nós temos o pessoal trabalhando só com ecoterapia, em qualquer nível que precisar eles estão lá para atender e o cavalo causa tudo isso na vida do ser humano, né? É uma coisa boa. É impressionante a ecoterapia, como é uma terapia recomendada pelos especialistas para tratar vários tipos de espectros, de doenças psicossomáticas e você encontra paz interior, é realmente algo recomendável você fazer e nesse período de junho e de julho a procura de turistas tem sido muito grande, né? Impressionante. São Luís, graças a Deus, está abastecido de turistas, a cidade está bem movimentada e eles estão fazendo os percursos deles de Barreirinha, esses outros lugares que frequentam e no final eles estão vindo lá para o Aras para fazer trilha e isso está sendo muito bom. E essa é uma grande possibilidade para você e talvez nesse momento alguém que assiste a gente mas eu não tenho experiência, nunca cavalguei, mas o Aras foi feito exatamente para você que não tem experiência nenhuma e quer cavalgar. É, isso, hoje eu estou com uma tropa de cavalo bem preparada, treinada, então não precisa saber montar. Sentou em cima do cavalo, a partir de 5 anos de idade o cavalo leva em trás. Já conduz. Tranquilamente, sem nenhum problema. Tudo é questão de treino, né? De treino, de manejo, de dojo. Carinho com o animal. Exatamente, o carinho com o animal faz toda a diferença, gente. Então vale a pena você conhecer o Aras. Eu vou pedir para o Vitor divulgar para a gente o endereço lá no Instagram para você já começar a conhecer mais de perto, ver outras postagens do Aras e se identificar e lá com certeza também tem como você chegar lá no Aras. Claro, nosso é arasonorato.oficial, lá a gente tem todas as informações que você precisa, o telefone da central de reservas, a localização, os valores. A gente tem trilha toda quarta, sexta, sábado e domingo, todos os horários. Basta acessar lá, falar com a gente pelo WhatsApp e reservar a sua vaga. Muito bem. Adriano, vamos reforçar agora o convite para o pessoal participar dessa prova quarto de milha, que vai ser sensacional, né? O pessoal que é amante desse tipo de esporte e participar junto com a gente. Sim, claro. Quero aqui deixar também o arroba da Copa, né? Que é a primeira Copa Maranhense de Três Tambores, certo? Vai ser um evento lindo, um evento para a sua família, para o seu amigo, nos dias 5, 6 e 7 de julho, a partir das 8 horas da noite. Esperamos você lá, vai ser um evento magnífico e com toda certeza espetacular, pra honra e glória do Senhor. Vai ser sim, tá todo mundo convidado, segue aí, arroba, fala mais uma vez. Arasonorato.oficial. Arasonorato.oficial e Copa... Primeira Copa Maranhense de Três Tambores. Primeira Copa Maranhense de Três Tambores. Honorato, foi uma honra recebê-lo aqui. Igualmente. Gratidão imensa.